E tal, sentado, esperando o negócio começar, quem que aparece do nada aqui? É o popular do Ninguém Merece, né? Gravar, para de falar, atrapalha muito aqui, ó. Gravar abertura de encerramento não é muito comum, mas foi isso que rolou aqui hoje. A gente chegou, galera, foi chegando e tal. E aí, mostra, vem aqui, vem aqui, vamos direto, vem aqui, vem aqui. Fala só oi. Olá, como vale? Pensa que eu chego aqui, nego, sabe que eu sou o Mário Gomes, né? Não é o Mário Gomes, não é o Cenorinha. Esse é o Degustando São Paulo, sorvete e cerveja hoje. Fala ali, rapaz, Thiago Silva, que você é sócio, proprietário, cervejeiro. Tudo isso. É isso, tudo do mesmo tempo? Exatamente, manda ver. Da Nuremberg, quer saber como vai ser agora? Vai ser assim, cara, vamos falar de tudo. Beleza, vamos lá. Conta aí, como chegou a ideia do sorvete, falar de cerveja? É muito fácil, galera, não é muito fácil. Só como foi juntar esses elementos e poder promover uma harmonização da cerveja? A ideia foi exatamente essa, sair do trivial, sair da regra, trazer alguma coisa diferente para vocês, para que nós pudéssemos continuar crescendo a harmonização da cerveja com outros itens que não fossem hambúrguer, que não fossem carne, que não fossem massa. E aí nós buscamos o sorvete. Buscamos algo tão artesanal quanto a cerveja e pudemos ter um casamento perfeito. Foram quatro estilos, sete sabores de sorvete, entre sorvete e algumas outras brincadeiras feitas. Vamos falar, vamos falar. Da Fredo ficou fácil para o seu lado também, não é, mano? Da Fredo ficou bom. Da Fredo ficou fácil. E da Fredo ficou ótimo com a Nuremberg. Ficou fácil para eles, não é? Então duas empresas tentando apresentar e apresentando, de fato, um produto fora do padrão, com um conceito rico da qualidade, do processo de produção, com a matéria-prima utilizada, deu esse resultado que o pessoal gostou bastante. Uma, destaca uma das todas as possibilidades, qual foi a sua preferida? Eu acho que nós brincamos muito bem na Pilsen, que é uma cerveja que tem muita vista grossa por uns e seria uma harmonização difícil. Foi uma harmonização que ornou muito bem, que foi com o abacaxi e com a manga. Fantástico. Se a minha opinião valer alguma coisa, com a manga ficou animal. O abacaxi ficou legal, mas com a manga ficou bem legal. Dá para ver nas fotos aí. O Cláudio Oliveira, que já conhece da região, conhece do Cerveja Cast, do Verdecon, da Noitada. Da Cervejoteca. Tem história já para contar. E aí a gente não pôde vir, se escalaram para falar no lugar dela, falar de cerveja com sorvete. 46 no segundo tempo, estava eu lá. Praticamente pisamos juntos no chão da chegada hoje. Eu estava eu lá, caído na cama com aquela gripe desgraçada. Vou ou não vou no evento dos amigos, vou ou não vou. Recebi uma ligação. Cá, estou aqui. E como foi a experiência sorvete com cerveja? Você imaginava, já tinha feito? Não, já tinha feito. Eu vim como participante da primeira edição. E tanto é que foi um pouco mais fácil para mim agora ter participado dessa edição, porque já tinha feito. Sabia que dava certo, então falei com um pouco mais de propriedade. Aí destacar um deles, qual que você vai destacar? Uma. A pilsa em com o abacaxi é do meu coração. De novo, Bilsner, hein? Quem diria Bilsner, vai ser longe, longe essa história. Mas a gente junto do nada, assim, cara, ou você está todo mundo preso, ou a noite foi foda, ou... Ou a degustação de cerveja. Ou a degustação de cerveja, né? Essa foi o final do que eu falaria mesmo. E aí, cerveja com sorvete? Tinha pensado isso? Não, cerveja é tomar de tudo que é jeito. Sim, mas com sorvete não, porque você não... Você acha que são duas diversões diferentes, né? Eu prefiro cerveja e sorvete. Mas é um jeito que você dizia às pessoas de um outro jeito, cara. Não é você vender sorvete de cerveja que também tem. Você chega num lugar lá e tem sorvete da cerveja tal. Não é isso. É você ir fazendo aquela mistura, aquela harmonização, que é uma coisa que você me ensinou, Que é pegar duas coisas diferentes e transformar numa terceira coisa mais legal aí, cara. E curtiu? E foi muito legal, cara. Talvez pela qualidade dos dois produtos. Eu, o sorvete da Fredo, a cerveja Nuremberg e os sabores até inusitados ali, né? Os jornalistas que nem eu, cara. Corra, o sorvete de mascarpone, que coisa louca. E aí, Gordão? Você é o gordão também da barriga do Gordo. O Gordo também está acostumado a comer, já comendo em tudo nessa vida. É isso? Sim, com certeza. Curtiu bastante, eu já tinha feito uma harmonização dessa. Eu tinha usado umas Red Flanders com um negócio mais puxado com chocolate, alguma coisa. Com chocolate branco. Tinha ficado legal, mas assim, até então eu não tinha feito essa inovação. Sabores diferentes, com estilos diferentes, coisas que a gente nunca pensou. Você usar a manga com uma pilsa ali, ficou um negócio muito legal também. A EPA com aquele... Estaca uma, só uma? Só uma. A EPA com a laranja e maracujá. O meu mascarpone com a de trigo, não foi? Não foi, trigo. Porque eu não gosto de cerveja de trigo, eu acho de cerveja de trigo uma merda. Aquele gosto de banana do cacete. E, putz, virou um negócio gostoso pra caralho. A minha também. Eu tinha que fazer a piada. Os caras começaram a falar de banana. A piada de te usando a banana no sorvete. A minha preferida também, certamente, foi a do mascarpone com a cerveja de trigo. Pra fechar o rolê, Carolina Zanão, responsável pelo Marte da Fredo no Brasil. Segunda vez, cerveja com sorvete. Isso, exatamente. Primeira foi bem pequenininha e agora a gente conseguiu fazer um evento muito maior. E quando a primeira vez que vocês falaram assim, e aí, cerveja, vamos? Como foi o seu impacto? Na verdade, foi um pouco... Eu nunca tinha tentado também. O meu contato era com a Stephanie, né? Que tá ajudando o pessoal da Nuremberg. E a gente resolveu fazer uma loucura. Chamou o pessoal pra loja. Ninguém sabia o que esperar. Então, veio o pessoal da Nuremberg. Eles foram sugerindo algumas coisas. E a gente até se surpreendeu quando deu certo da primeira vez. Porque, nossa, fica muito bom isso. Ficou bacana, ficou muito legal. Então, no começo foi um susto. Mas, a primeira vez que a gente provou, já percebeu que tinha tudo pra dar certo. E aí, eu acabei de falar qual foi a minha preferida. O meu preferido foi do mascarpone, pelo sorvete. O sorvete por si só é impressionantemente bom. Os meus favoritos. O seu preferido, a sua harmonização preferida. Eu gostei muito da cerveja IPA, com o maracujá com laranja. Muito bem. O pessoal não gostou tanto dessa, mas eu não sei. Eu senti muito o gosto da fruta, o cítrico. Pra mim, foi maravilhoso. Foi mesmo. Fica a dica da cerveja que vocês conhecem. A freia que todo mundo conhece, mas se nunca juntou, tá na hora de juntar e ser feliz. Valeu, galera. E aí 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 Tchau.